De repente vejo um garoto e quero para mim, a cabeça dói tanto que penso nisso, igual fizeram comigo quando eu tinha 9 anos, depois que a gente faz, tenho que matar, aprendi com o pastor, a criança morta vai para o céu, assim não passa por tudo que me aconteceu, na mochila tenho bala, chocolate, cigarro, paçoca, algum pede dinheiro, ao menino ofereço duas notas, depois que uso e mato, deixo do lado dinheirinho, tenho um, carinha de anjo, perna fina e lisa, cabelo cacheado, chamo para ver o ninho de Pinta Silva, depois de tudo, seguro na garganta, aperto, ele cai, vou em casa, acho um facão, daí corto o pescoço, para que os amiguinhos riam dele no céu, outro garoto e eu afogo, ele andava perto de um rio, pergunto se quer ganhar um pedaço de chocolate, ele quer, depois que me sirvo, chamo para tomar banho, ele vem, afundo a cabeça na água um tempão, fica bem quieto e vai direitinho para o céu, vejo um guri bonito, pergunto se quer morar na cidade, diz que sim, só não pode viajar sozinho, daí levo para uma construção, faço tudo e mando para o céu, tenho que fazer assim, eles vão com Deus, uns são desconfiados, não aceitam nada, do último pato a cabeça numa pedra, esse eu deixo viver, nem é bonito, o tênis não serve, dou o boné, ele aceita e dormimos no mato, daí foge e volta com a polícia, gostar de alguém é o que me perdeu, nunca tinha me pegado, só fiz com eles o que o tio fez comigo, mas mandei para o céu, toda noite eu rezo para Deus, ele vai me livrar, Deus leva em conta, tanto menino bonito não salvei, viu, nove lanços deu, mentira da moçada, uma delas grávida, que eu tenho são três assinados, sei dizer não, é, sempre que eu estou na rua eu bebo, bagulho aí, conhaque, puxa um baseado certo, mais umas cervejas, umas caipirinhas, tudo misturado, aí fico meio doidão, nada para fazer, já fui cerveja e saí, ganhava pouco, uma batalha de outro e tal, aí não arrumei, para a casa da mãe eu não vou, muito mordida essa bruxa, não sabe se cuide de tanto filho, eu fico zoando na vida, não tenho mais onde ir, que neguinha me quer, então eu fico na rua e tal, eu estou para tudo, para morrer, para matar, certo, muita deu sorte que não morreu, um dia eu falei para o meu irmão, fiz umas artes aí e tal, você fez porra, ela disse, se dane porra, mulher não tem pena, tá ligado, mata o babaca de pouquinho, mata quanta vez ela pode, na minha vida não sei o que será e tal, periga pintar cadeia, serve de exemplo para mim, é uma maldade, é o que vier, aí um cara faz o mesmo, garra uma de minha irmã, usa ela, no dia que encara o tipo, fatal, falo para ninguém, não, vou e mato bem morto, certo, aí volto para a rua e tal, fico zoando, uma moça, foi sim, teve essa fita, andando no caminho sem gente, trombei com ela, muito pirado, aí aconteceu, estava de barriga, não fiquei lá para saber, essa outra me conheceu, acho que tem esse lance, minha vida no caminho, encontrei com ela, pedi horas para ela e tal, comecei a trocar uma ideia, feliz natal eu disse, aí ela viu a faca, está limpo, não quero que me mata, não quero é morrer, eu usei ela, fiquei com ela e tal, dentro dos conformes, uma de menor, nadinha veio, eu peguei e saí fora, não tem raiva de ninguém não, nesse mundo não tem amigo, tem de zoar mesmo, eu estou para tudo, um fumo aí, mais um bagulho, lá vem uma dona e tal, trocar uma ideia, feliz natal, beleza?